Pode carregar e fica pronto Tirador pronto? Pronto Pronto Vai, espera! Cadê? Limpa Perdi na troca Pega Flavinho É metal Perdi na troca Você viu aqui? Troca bosta Travou Travou Eu pensei que não tinha caído Olhei e inseri Que b**** Dava pra acelerar mais do que isso aí não Dava? Dava não, né? Tem tudo tric, entendeu? Só um 5 E no alvo mais fácil Esse daqui de frente, né? É o que tá aqui de frente Tá 100% de frente Cara Tu já atirou nele saindo, pô Hã? Tu tá Passei? Oxi Deixa eu ver Cadê meu celular? Tu filmou? Dá Que b****, cara É recarga, me cagou Mas tá bom Flavinho atira bem благ E aí Passou Tati Tati E aí Pour